O Atlético sofreu pela primeira vez no retorno, por exemplo, três gols ali no primeiro tempo. Isso atrapalhou o time. Como você analisa esses 3x2 hoje? Primeiramente, boa noite para você. Para mim não foi legal. Não foi, não gostei do que aconteceu. Na verdade, o jogo, o Santos jogou o que eu esperava também. Eles jogam também pela dignidade, o Santos é um timaço também, tem grandes jogadores. Bom, mas eu estou preocupado, porque já vem acontecendo há muito tempo, a questão do critério da arbitragem com relação ao Atlético especificamente. Nós empatamos um jogo em casa contra o Palmeiras no final do jogo, uma penalidade que jamais foi marcada um pênalti a nosso favor daquele jeito. Então, essa é a terceira já, que não é marcada. Então, sinceramente, eu não entendo o critério, o que está acontecendo. Isso vem prejudicando muito a nossa equipe. Nossa equipe não é uma beleza, não é o melhor time do campeonato. Nós temos problemas, mas ela pode ser a equipe mais prejudicada do campeonato, pelo menos nesse final do campeonato. Os critérios estão muito complicados. Eu não consigo entender por que as jogadas dentro da área são pênalti contra nós e a nosso favor nunca tem. Qual é o critério, eu pergunto? Eu mostro as jogadas. Eu pego e mostro as jogadas para a CBF, se eles quiserem ver. Nós vamos lá ver as jogadas todas. Por que que marcam contra e não marcam a nosso favor? Então, realmente, isso tem prejudicado um pouco também o nosso time. Mas nós temos um último jogo e nesse último jogo nós vamos jogar em casa. Então, nós vamos dar tudo o que nós temos, o ano inteiro, os jogadores vão depositar num jogo só. Então, é isso. Vamos reunir a nossa torcida agora. Nós não vamos exigir que o juiz dê um pênalti que não tenha sido pênalti. Mas, pelo menos, que seja uma arbitragem honesta. Aí vai decidir no campo. Se outro time for melhor, nós podemos perder. Mas nós vamos jogar com a raça que nós temos do fundo da alma. É o nosso último jogo e nós vamos, com a torcida, fazer tudo possível para sair com a vitória. E essa vitória pode nos conduzir para uma ótima temporada no ano que vem. Agora, Leveria, qual teria sido a observação feita no intervalo do jogo pelo segundo tempo do Atlético? Desculpe, eu não entendi, Roberto. Não entendi. Não, o toque dado no intervalo do jogo para que o Atlético voltasse mais ligadão no segundo, bom segundo tempo. Não, o novo é isso. O Santos é muito parecido com o Atlético. Você tem jogadores de ótimo nível, a gente pode variar bastante e o time joga bem. O jogo foi legal, tivemos ótimas jogadas, oportunidades para vencer. O resultado, assim, não acho injusto também. Achei injusto, achei que eles fizeram um bom jogo. Não estou reclamando tanto disso. Eu estou levando mais para o lado da arbitragem mesmo. Claro que tivemos os nossos problemas, isso é responsabilidade minha. Agora, nós substituímos os três que podíamos e todo mundo correu. Todo mundo correu, as chances apareceram. Hoje foi uma noite de brilho do Santos, que também já saiu do campeonato há algum tempo e demonstra que tem brilho também e que quer vencer. Levy, quanto aos erros do Atlético no primeiro tempo, três gols, hoje o time defensivamente ficou abaixo nesses jogos que você dirigiu o Galo? Ficou um pouco abaixo, sabe por quê? Não pelos três gols, pela minha escalação. Mas o time foi escalado para a gente vencer. Não é isso? Vamos vencer o jogo? Vamos vencer. Então o time estava escalado com jogadores de porte e ofensivo. Tomamos três. Aí todo mundo reclama que está faltando defender agora. Então é isso. A gente tem que arriscar. Eu não tenho receio nenhum. Achei que os jogadores tentaram fazer o melhor. Mas o Santos teve brilho em algumas jogadas. E nós também tivemos um resultado que poderíamos ter saído com um resultado melhor. Mas o jogo em si foi um jogo bacana, muito bem disputado. Mesmo que também, Levy, você perdeu todo tipo daquele volante, primeiro volante, né? Tem essa colocação também, ainda abri mais. No final deixamos um só e, claro, tínhamos que buscar a vitória. Valia a pena correr aquele risco. Mas a gente precisava. Então eu não lamento isso, sabe? Eu não lamento. Eu só lamento o resultado, né? Mas o próximo jogo é a chance de recuperar o resultado e o degrau que nós descemos. Levy, o Atlético Paranaense joga neste domingo. Tem que ficar de olho nesse jogo, porque o último jogo, se eles venceram os dois, o Atlético não depende só dele. Mas se tiver um tropeço do Atlético Paranaense, o Galo, vencendo o último jogo, leva essa vaga. Como fica essa situação? Você que é experiente, para passar para os jogadores isso, o resultado de outro adversário nessa reta? Não, nada a falar sobre isso. Sabe por quê? Porque no Campeonato Brasileiro nós temos aí entre 10 e 15 times que jogam muito igual, muito parecido. Que tem o mesmo apelo, a mesma torcida, é obrigado a ganhar, todo mundo quer vencer. É entre 10 e 15 times, tanto é que o campeonato não está decidido na última rodada praticamente. Então isso é motivo de elogio, sabe? Os times são bons, todo mundo quer jogar, todo mundo quer ganhar. E todo mundo tem essa possibilidade. Não vamos pensar com a cabeça dos outros. Vamos nos reunir com a torcida, vamos encher lá o estádio, e a humildade, e vamos para cima dos caras e vamos tentar vencer. O jogo vai ser muito duro, mas se estivermos juntos, a possibilidade de vitória é muito grande.